Olho a terra e olho o céu Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado Leva para bem longe este meu fado Ficou escrita no vento esta paixão E à noite o vento é meu irmão Andar a esquecer a tempestade Também quero evitar esta saudade Ai de mim que não consigo Volta amor porque é verdade Vai se a dor fica alegria Vai se o amor fica amizade Só não parte do meu peito Esta profunda saudade Porque será que não vens espreguiçar-te Nos meus braços Porque será que me tens na poeira dos teus passos Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado Leva para bem longe este meu fado Ficou escrita no vento esta paixão E à noite o vento é meu irmão Andar a esquecer a tempestade Também quero evitar esta saudade Ai de mim que não consigo, volta amor porque é verdade Saudade, vai-te embora, o meu bebeito tão cansado Leva para bem longe este meu fado E com escrita no vento esta paixão E à noite o vento é meu irmão Andar a esquecer a tempestade Também quero evitar esta saudade Ai de mim que não consigo, volta amor porque é verdade